Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas, espero que o programa de hoje possa fazer muito bem a sua vida, ainda quero mandar um beijo grande para o pessoal de Cariacica, Espírito Santo, o Júnior que essa semana encontrou comigo, falou pastor assista o teu programa todos os dias, manda um beijo para a gente aqui, então aí vai um beijo grande, Deus abençoe, foi um prazer estar com vocês e espero que esse programa possa fazer muito bem a sua vida, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre arrebatamento, um tema polêmico, já que o Apocalipse, esse tema de arrebatamento tem várias linhas teológicas, vamos aqui apresentar todas elas para que você possa conhecê-las e ficar um pouquinho esclarecido sobre esse tema que é tão importante, muito bem, para participar do programa de hoje eu convido ele que é pastor do Ministério Ruja, é escritor, conferencista e também empresário Tiago Pichinini, que inclusive eu recebi aqui um presente de um livro que ele produziu aí, Salomão Chegou Primeiro que Cabral, teria o ouro de ouvir vindo do Brasil, vai aí uma dica aí do pastor Tiago Pichinini, seja bem-vindo mais uma vez Antenados na Geral. Obrigado, obrigado Pablo, é um prazer estar aqui novamente, o tema hoje é bastante relevante né, porque trata do nosso futuro e vai ser um prazer, uma satisfação poder contribuir com os telespectadores que estão nos ouvindo aí e poder ser um canal de Deus para edificar vidas. Muito bem, ele também que é mestre em historicidade da religião, é pastor da Assembleia de Deus West Church Mission em Vila Kennedy, João Neres, mais uma vez bem-vindo Antenados. Obrigado pastor Pablo, é um prazer estar aqui, quero aproveitar e mandar um abraço para todos os pastores da Vila Kennedy, eles estão se reunindo através de uma vigília interdenominacional em prol da comunidade e também fazendo relógio de oração, que Deus os abençoe e que o Senhor implante o seu reino naquele lugar, Deus os abençoe. Ele também que é pastor auxiliar da Igreja Batista Monte Tabor, é bacharel em teologia e fundador e coordenador do Ministério Jovem do Monte e da Conferência Jovem nas Alturas, Rafael Rocha, bem-vindo Antenados na Geral. Fala pastor Pablo, é muito bom estar aqui mais uma vez e com esse tema relevante, como o pastor Tiago falou, eu creio que de alguma forma a gente vai ser instrumento de Deus na vida dos telespectadores. Ele também que é pastor auxiliar da Igreja Batista Renovada em Queimados, é bacharel em teologia, está cursando a história. Bruno Alves, seja bem-vindo Antenados na Geral. Muito obrigado Pablo, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, espero que os telespectadores sejam ilucidados daquilo que nós vamos tratar aqui nesse programa. Muito bem pastor, então vamos lá, vamos fazer a leitura rapidamente da abordagem de hoje. A grande expectativa da Igreja é a vinda do nosso Senhor Jesus e o arrebatamento do seu povo. Existem várias correntes teológicas que explicam sobre isso. Hoje vamos aprender mais sobre o arrebatamento, falar um pouquinho mais sobre a parousia de Cristo e retorno de Cristo. Vamos antes de definir aqui as correntes teológicas, vamos falar do básico. Como é que vai ocorrer esse arrebatamento e qual o texto bíblico que confirma que esse fato vai existir? Porque a Igreja está esperando a volta de Cristo. Há muitos que esperam, mas não vivem como se viesse. Outros não acreditam. E tem outros que acreditam e estão esperando a volta do México. Esse é um dos temas agora principais da Igreja. A gente está aqui para isso. As pessoas me encontram na rua e perguntam, pastor Pablo, como é que você está? Eu falei, eu estou esperando a volta de Cristo. Eu estou sempre esperando. A Igreja está esperando a volta do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Começar aqui pelo pastor Tiago Pichinini. Vamos rapidamente explicar o que é o arrebatamento e como é que será o arrebatamento. O primeiro anúncio do arrebatamento foi o próprio Senhor Jesus que fez. Ele falando que iria voltar, que ele iria preparar um lugar para nós e que ele iria voltar para nos levar para esse lugar que ele ia preparar. Logo depois, na assunção, na ascensão de Jesus aos céus, os anjos, eles falaram com aquela multidão que viram, que foram testemunhas oculares daquela situação de que, porque vocês estão olhando para cima, esse mesmo Jesus vai voltar, da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. E depois, as epístolas, principalmente as de Paulo, ratificam muito a questão do arrebatamento, de manter essa chama da esperança acesa, de que Jesus voltaria a qualquer momento. E para os nossos irmãos da Igreja Primitiva, eles acreditavam que isso realmente iria acontecer na época deles. Então, era algo que estava muito fresco na memória deles, no espírito deles, e eles viviam ardentemente essa expectativa. Porém, o próprio Senhor Jesus disse que, desse dia, ninguém sabe, nem ele sabe, somente o Pai. E ele falou isso justamente para tirar de nós essa coisa de tentar calcular a data e de que o arrebatamento é algo que a gente tem que estar preparado o tempo todo, diariamente. A gente deve manter a nossa vida em santidade, como se o Senhor voltasse hoje, daqui a pouco, daqui a um segundo. Então, essa é a mensagem primordial do arrebatamento. É importante a gente mencionar também, João, que Deus criou o universo, o mundo e tudo. O homem foi e transgrediu a lei. Deus enviou uma promessa, ali em Gênesis 3, 15, que é o Proto-Evangelho, o Primeiro Evangelho. E aí vem, depois, ao longo da história, vem essa glorificação, que a teologia até defende como glorificação, que é essa promessa do porvir, essa restauração total que é, que tem a ver aí com essa volta de Cristo que vai vir para levar a igreja restaurada. Sim. E eu acredito que o texto que está bem em ênfase para nós aqui nesse tema seria o texto de Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando ele diz, amados, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Dá a entender que devido à morte dos apóstolos, a igreja estava esfriando, porque a impressão era que Jesus voltaria logo. Então ele diz, não quero que sejam ignorantes acerca dos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seramos arrebatados. É onde está a palavra arrebatado, que significa raptazo, que é uma espécie de rápido, é arrancar com força, é tirar do meio do perigo. E o arrebatamento é exatamente isso. Aí Paulo diz, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Ou seja, ele achava até ali que ele ia ser arrebatado. No final, quando ele escreve para Timóteo, ele já sabe que não seria arrebatado, e aí escreve dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e aí já segue uma outra linha. Então, os cristãos estavam tristes, porque os apóstolos estavam morrendo, e eles achavam que João não morreria antes de Jesus voltar. E isso ficou mais complicado depois da morte de João, porque é aí que eles pensaram realmente que Jesus não voltaria mais. Daí, o Espírito Santo tem inspirado o apóstolo Paulo a escrever essa carta aos Tessalonicenses, dizendo para não sermos ignorantes, porque o Senhor virá, é promessa. O livro do Apocalipse, Jesus promete voltar várias vezes, e do 19 em diante até o 22, Jesus diz, eis que cedo vem. Depois ele diz, eis que presto vem. Depois ele diz, certamente cedo vem. E o livro, a Bíblia, termina com a palavra Maranata. Ora, vem Senhor Jesus. Todo crente cheio do Espírito Santo está aguardando esse grande dia, esse rapto, que é um momento, e aí eu já coloco algo aqui que é um tanto quanto polêmico. Faz parte, inclusive, do seminário do nosso pastor Edinaldo de Carvalho, que sempre está aqui conosco. Jesus não voltará nesse momento até a terra, mas a igreja se encontrará com ele nos ares. Então, nesse momento, o arrebatamento é um momento especial, é um rapto secreto, onde a igreja sai daqui ao encontro do Senhor. Quando Jesus voltar à terra, ele voltará não mais para a igreja, mas para Israel, para implantar o seu reino milenar, e já estará com a igreja. Ok? Bruno, vamos lá. O tema é bem relevante e abre precedentes para diversas correntes. Eu costumo dizer que, sobre escatologia, a volta de Jesus, eu sou o mais simples possível, já que a escatologia trabalha com muita figura de linguagem, trabalha com muitas especulações, e existem algumas definições que, ao meu ver, são difíceis de fazer e decretar. É importante a gente levar em consideração que ele vai voltar. Isso é um fato. Não existe flexibilidade quanto a este ponto. Talvez alguns descréditos históricos e especulações, todavia, todas elas são muito superficiais. E esse fato precisa estar vinculado à consciência de cada cristão. Ele vai voltar. Enquanto ele não volta, como eu vivo aqui? Então, eu sou da seguinte perspectiva, do seguinte ponto. Enquanto ele não volta, eu vou ser o melhor aqui. Para que, enquanto ele aqui não vier para me resgatar, a gente consiga trazer o reino dele para essa realidade de vida. Rafael? Eu acho interessante, pegando o gancho sobre o que o pastor Tiago falou, Atos 1, 11 vai falar sobre isso, né? O mesmo Deus que veio e ressuscitou e você viu ele indo, é o Deus que vai voltar. Jesus vai voltar e vai levar vocês. Mas, Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 3 e 4, ele vai falar sobre os últimos dias. E ele diz que, nos últimos dias, alguns homens perguntariam para os eleitos, perguntariam para as pessoas que acreditam nessa volta, Cadê a sua promessa? Ele não disse que ia voltar? Não existia uma promessa de volta? A esperança da sua vida. Cadê a esperança? É necessário a gente ficar com o nosso coração muito preservado, com a esperança muito preservada dentro do nosso coração, porque isso pode acontecer conosco. O que aconteceu com esses cristãos do primeiro século, podem acontecer conosco. A gente vê pessoas preciosas morrendo, as coisas acontecendo, e a gente pode, por que não? A gente pode se perguntar, caramba, será que Jesus vem? Será que Jesus não está vendo isso? Que horas que vai voltar? Será que fica pior do que isso? Caramba, será que a igreja não vai ser retirada desse furdunço todo? Porque a gente que acredita que, as pessoas que acreditam na volta de Jesus antes da tribulação, para eles já existe uma tribulação acontecendo. Mas a minha maior preocupação hoje é essa, como o nosso coração vai, de que forma nós estamos preservando o nosso coração para essa volta. Vamos definir um pouquinho sobre como é que vai ser o arrebatamento, de fato. Pode ser a dúvida do nosso telespectador. É tipo o filme Deixados para Trás, A Roupa Fica, Vai Todo Mundo. Como é que a gente pode definir esse arrebatamento? E quais são os prenúncios, os fatos que vão ocorrer antes do arrebatamento? Como é que a gente pode definir, saber, discernir o tempo? Por exemplo, diz que é o falso profeta. Como é que o falso profeta virá? Fala das tribulações, da grande tribulação. Fala aí de perseguição, de terremotos. Apostasia. Apostasia, que também é uma das evidências. É a maior. É a maior evidência. E como é que a gente pode definir cada uma delas? Olha, eu acredito, agregando ao que você perguntou e ao que o pastor Rafael falou, uma das grandes angústias que existem nos cristãos com relação à teologia dos últimos acontecimentos é justamente essa interpretação literal de querer sistematizar o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Mas eu também gosto de entender a teologia das últimas coisas de uma forma filosófica. Porque todos os dias as pessoas estão sendo desarrebatadas. Você foi arrebatado das trevas, nós fomos arrebatados. O que é céu, o que é inferno, não é apenas um lugar, não é apenas uma dimensão, não é apenas um local no espaço-tempo. Céu e inferno é um estado de ser. Tem pessoas que vivem no inferno, tem pessoas que já vivem no céu. Eu acredito que o céu começa nessa existência e o inferno também começa nessa existência. Tem pessoas que já estão no céu nessa existência, começa aqui. E tem pessoas que já estão no inferno nesta existência. Quando um santo do Senhor morre, ele foi arrebatado. Ele está nos braços da eternidade do Pai. Quando a Bíblia fala de surpresa, será surpresa para quem está do lado de fora. Mas para quem está do lado de dentro, ela sabe. Sim. Tipo, eu lembro de Jonathan Edwards, de uma frase que ele disse quando chegou lá. Ele falou, quando chegar no céu, eu vou ver alguém que está acima de mim. Alguém que serviu mais a Cristo, que deu mais fruto. E ele disse o seguinte, quando eu chegar lá, o céu vai ser tão perfeito que eu vou olhar para o cara e vou dizer... É, ele merecia estar ali. Ele está ali porque ele merece. O senso de justiça. Então, é interessante que o cara que vai para o inferno, ele não vai dizer... Ele vai ficar contente com a decisão de Deus, porque a Bíblia fala sobre isso. É verdade, tudo está certo. Ele vai entender que ele estava ali porque ele merecia estar ali mesmo. É, mas a minha preocupação é justamente essa, Pabllo. É a gente nutrir uma esperança de algo que ainda vai acontecer. Pegando essa gancho que tu falou que o céu e o inferno já começam aqui. Então, a gente já vive o céu e o inferno aqui. É mais do que um lugar, é um estado de ser. O que é o inferno, se não um lugar onde há a ausência de Deus, da presença de Deus? Então, a gente precisa entender essa teologia das últimas coisas de uma forma filosófica também. Porque se a gente for sistematizar e nutrir uma esperança de algo que vai acontecer, a gente vive assim, é, estou esperando Jesus voltar. Eu vivo uma vida desgraçada, eu vivo uma vida de lutas. Mas naquele dia, na eternidade, tudo vai ficar bem. Não, querido, é que vai começar o trabalho. Mas aí, Tiago, aí nós podemos correr o risco de ser confundido com a linha teológica da testemunha de Jeová, de dizer que o inferno é aqui, ou coisa parecida, tá? Então, o grande problema da maioria das igrejas, na Europa, em outros lugares onde o evangelho esfriou, é que justamente eles não acreditam mais no inferno, como um lugar físico, um lugar que exista. Também fisicamente, no sentido de que é um local que existe, né? E não apenas nesse sentido filosófico. Muito bem, eu vou precisar pra um break, o papo só tá começando, você que tá aí gostando, falamos sobre arrebatamento, tem três blocos aí pela frente pra edificar, abençoar, encher sua vida de conhecimento. Não sai daí, antenados, volta já, já! Antenados, na geral, você tá de volta aqui pro segundo bloco, no papo sobre arrebatamento. O que é o arrebatamento e quais são as bases bíblicas para o arrebatamento. Quero incentivar você a sempre participar conosco, anotando o telefone da Boas Novas aí, que passa debaixo da sua telinha, salva esse número, e eu quero que você mande pra gente aqui uma mensagem de texto, dando dicas de temas, fazendo perguntas também, porque nós queremos tratar no ar. É o que eu sempre digo aqui, que o patrimônio da Boas Novas é a sua audiência. Eu fico feliz em ter você aí do outro lado da telinha e oro, sempre oro, pra que Deus venha abençoar os nossos telespectadores, abençoar a sua vida, a sua casa. É importante a sua audiência. Vamos lá, então, pra mais uma pergunta aqui, que eu quero fazer aos pastores. Vamos já, entendemos que o arrebatamento é bíblico, Jesus falou. Estamos, Tessalonicenses, né, 1ª 4, versículo 13 a 18. Tem Mateus também, 24. Tem Marcos 13, se eu não me engano. Tem Apocalipse, tem... Na verdade, a Bíblia tá sempre falando sobre esse tema. É até estranho, por que o povo tá pregando tão pouco sobre isso, né? É esquisito. É um sinal de frieza. É um sinal de frieza. Vamos dividir aqui, pastor João, as linhas teológicas que existem em relação a esse tema tão importante e pertinente pra igreja. Eu gostaria de só responder a pergunta do bloco anterior, que você mencionou o filme Deixados para Trás. Eu vi Deixados para Trás, um e dois, mas eu prefiro ficar com o filme do Antigo Testamento. Tem dois arrebatamentos no Antigo Testamento, pelo menos, que eu me lembre. Um é Enoque. Diz que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Eu gosto da versão revista e atualizada, que ela diz assim, andou Enoque com Deus e já não era. Aí combina mais ou menos com aquilo que o pastor Tiago estava falando, porque quer dizer que ele andou tanto com Deus, que ele ficou tão parecido com Deus, que de repente ele sumiu, foi tomar um café com Deus e não voltou nunca mais. E a Bíblia não menciona se ficou roupa de Enoque, nada de Enoque. Mas essa é a noção de arrebatamento, pastor. Transportado. Isso. Mas deixa eu só concluir o outro. O outro foi Elias. Elias também foi transportado e ninguém o viu mais. São tipos da igreja, tipologicamente falando. Agora as linhas, só para não perder a linha de raciocínio, existem os pré-tribulacionistas, a maioria dos assembleanos o são. Eu creio nessa linha que Jesus volta... E Moisés também não é pastorzão? Não, em Moisés há controvérsia. Segundo alguns, né? Há controvérsia. Há controvérsia, mas se as duas testemunhas do Apocalipse for Moisés e Elias... Moisés não pode ter morrido, ok? Porque o homem está ordenado a morrer uma só vez. Então, se eu disser que Moisés... Após morte, segue o juízo. Segue o juízo. Se Moisés morreu, ele não pode ser uma das duas testemunhas. E aí abre mais um precedente para o arrebatamento, esse texto. É. Vamos pegar aqui, como é que pensa o pré-tribulacionista? Pensa como eu penso, que Jesus vai raptar, como é a proposta do texto. Isaías tem um texto que combina com isso, que diz, vai povo meu, esconde nos teus quartos, fecha sobre ti as suas portas até que passe a ira. Grande tribulação será o dia da ira do Deus Todo-Poderoso. Será toda a ira de Deus acumulada e derramada num dia, que será um dia de sete anos. Tem a tribulação e tem a grande tribulação. A gente está passando a tribulação, é isso? Não, é. Aí Jesus vem... Não, na verdade, essa tribulação que mencionam não é a tribulação que nós acreditamos. Seria, exato, seria já uma perseguição, um preparo, evidências e etc. Mas a tribulação em si só começaria após o rapto. O rapto da igreja. O rapto da igreja. Então, a igreja subiu para não passar por esse momento de tribulação. Deus a esconde. Ela vai estar nas bodas do Cordeiro, vai estar com o Senhor, tem os galardões. E depois de tudo, ela volta com Cristo, onde Jesus voltará para defender a nação de Israel durante a guerra do Armagedon. Ele leva, aí tem a grande tribulação. Tem a grande tribulação. Depois ele volta uma terceira vez. Dividido em dois períodos de sete anos, de três anos e meio. O primeiro período é de uma falsa paz. É onde Jesus disse, quando disserem a paz e segurança, lhe sobrevirá a repentina destruição. O segundo, três anos e meio, seria o momento em que Israel perceberá que esse homem do pecado, que é chamado de anticristo, ele não é o Messias. Porque Israel vai recebê-lo como se fosse o Messias. O Messias negativo. O Messias do mal. Quando Israel perceber que ele não é o Messias, vai romper. E ele, com o poder e a persuasão que ele tem, ele trará todas as nações contra Israel e se reunirá num lugar chamado Armagedon. Seria um homem, um poder político, um sistema? O que a gente pode... Seria o poder político, que é conhecido como 666, mas esse poder político tem um representante. Esse representante é chamado de anticristo. No Apocalipse, você vai encontrar a besta, que é o anticristo. O dragão é o antideus. A besta é o anticristo. O falso profeta é o antiespírito santo. É uma trindade satânica que estará governando na Terra. Apocalipse 13 fala muito sobre isso ali. A gente lê bastante. Agora, essa é a visão pré-tribulacionista. Tem a outra visão, que é a... Meso. Meso-tribulacionista. Meso e tem a pós. Pós-tribulacionista. Vamos falar, então, sobre a pós-tribulacionista. Vamos definir aqui como é que funciona essa definição de pós-tribulacionista. Já falamos aqui da pré. E após? É a pós-tribulacionista. Crê que a igreja vai passar pela tribulação, pela grande tribulação. E depois de ter apanhado bastante, ter sofrido bastante, ela vai ser raptada efetivamente, conforme a promessa que o Senhor Jesus nos fez. Então, aqui seriam duas voltas. E na pré seriam três retornos. Não, seriam apenas dois. Ele retornou, raptou a igreja. Raptou. Ele só volta para governar após os sete anos. Nas três, são duas voltas apenas. Tanto na pré, na meso e na pós, Jesus veio da primeira vez e Jesus vai voltar da segunda vez. Peraí, eu acho que eu confundi, então. É que é confuso, não é não? Vamos lá. Há dois mil anos atrás, ele veio, está aqui, morreu na cruz. Ah, mas nós estamos falando do arrebatamento. O arrebatamento será uma vinda dividida em duas partes. Entendi. Aí ele veio, levou a igreja. Pum. Sim. Aí ficou um pouquinho lá. A verdade, a igreja foi o encontro dele. Foi o encontro dele. Entendi, entendi a dúvida dele. Ele vai retornar novamente com a igreja. Ele está contando com a primeira vinda de Jesus para vir fazer a... É porque dentro desse contexto... Só para entender, para o nosso respeito, peraí, como é que é? Tem duas, três, como é que funciona? Dentro desse contexto, a primeira vinda que é falada em Atos 1.11, Jesus não volta. A igreja vai ao encontro dele. Nos ares. E é isso que as pessoas confundem. As pessoas acham que Jesus volta nesse momento. Jesus não volta. A igreja vai ao encontro dele. E ele vem e encontra a igreja também. Ele vem e encontra a igreja também. Mas nos ares, não pisa na terra. Nos ares, ele não volta. Só que, independente da sua linha teológica, vai ter um momento em que Jesus vai voltar mesmo. Para reinar aqui. E vai reinar aqui. Então, assim, esse aqui é o ponto. A diferença é que teologia você vai abordar. Vai abordar... Você prefere escolher a teologia onde a igreja não passa pela tribulação, ou você prefere abordar e escolher a teologia que a igreja passa pela tribulação? Essa a gente pode definir como uma teologia dispensacionalista, que são através das dispensações, que também tem aliancista, pactual. É que por serem datas, tipo, sete anos, mil anos, a maioria dos intérpretes se coloca como sendo figurado. Mas não é. É, ao meu ver, milênio, mil anos mesmo. E, no caso do amilenista, ele acredita, acreditaria que não teria milênio nenhum, e que a igreja ia pregando, ia santificando, santificando, até chegar a um nível de santidade e nós não vimos nada disso. Quanto mais a igreja prega, parece que o mundo está pior. Então, aí eu já creio que quando apertar a coisa, que não tiver mais jeito, aí a igreja é arrebatada, tirada. Eu já penso um pouco diferente disso, porque, assim, eu quando olho para Deus e quando olho para as coisas espirituais, eu não consigo trabalhar dentro de um contexto temporal, porque tudo que Deus trata é dentro do seu contexto atemporal. E, Pablo, bem citou o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, onde a Bíblia diz que é um homem é dado morrer só uma vez. O senhor também citou, pastor João. E, nesse texto, a Bíblia diz que, vindo à morte, o juízo se segue. Então, se o juízo se seguiu para aquela pessoa, ela já foi arrebatada. Tudo já aconteceu para ela. Então, assim, é dentro... Mas o arrebatamento não é um evento? Que tem a morte, as mortes, elas podem ser meio natural, pode ser arrebatadas, pode... O arrebatamento pode ser considerado como incluído nos outros meios de morte também? Bem, olha só. Filosoficamente, sim. Teologicamente, não. Eu estou entendendo a ideia dele. Assim, é rápido. O que ele está dizendo é atemporal, mas nós estamos aqui. Eu quero saber aqui. Então, mas assim, mas nós... Aqui e agora? A pergunta é, a pergunta é, o que nós estamos falando aqui se trata de nós? Quando o assunto se trata de Deus, eu preciso observar... Do outro lado não tem tempo. É isso que você está dizendo. Do outro lado não tem tempo. Quem já morreu já foi, já cumpriu tudo. Eu preciso falar em observar o assunto com a perspectiva de Deus. Sim. Do outro lado já está tudo resolvido. Nem estamos mais aqui, né? Então, a pergunta é, quando Deus trata sobre um assunto e quando Deus resolve fazer alguma coisa, a palavra arrebatamento, quando ela é colocada no sentido poético, quando você usa uma expressão como nas músicas seculares e até evangélicas românticas, que diz, você arrebatou o meu coração, alguém está arrebatando algo que ou lhe pertence ou lhe foi dado. Então, o arrebatamento é algo que Deus está tirando daqui, algo que ou lhe pertence ou lhe foi dado. Sabe? E isso acontece no momento que ele quiser, da forma que ele quiser. Não, mas nós estamos falando do arrebatamento de, não é de Pablo, nem de João, nem de Tiago, nem de Rafael. Sim, é da igreja. É do arrebatamento da igreja, a noiva do Cordeiro. Então, eu tenho que trazer, por exemplo, o texto de Rebeca se encontrando com Isaac. Quem foi buscá-la? Eliezer. Foi buscar e trouxe. Eles se encontraram. Ele estava descendo do monte, assim como Jesus virá sobre o Monte das Oliveiras. Isaac estava no Monte orando, se encontrou com Rebeca, levou para a tenda da mãe, consumou o casamento. Ali, tipologicamente, é um encontro com a igreja. Então, individualmente, ele voltou para Enoque, ele voltou para as pessoas que já foram, o Paulo já está lá, ok. Mas, no contexto geral, para a noiva, cumprindo esse evento escatológico, que o Pablo falou no primeiro bloco, uma palavra chamada parousia, e eu entendo que a parousia, no caso, ela não é só o fato da vinda, mas a parousia compreende todos os eventos que se seguirão após a vinda, até o milênio. Sim. É porque existe a volta, como o Rafa falou, a volta de cada um, Jesus vai voltar para cada um, mas existe a volta histórica. Histórica. Que vai passar no Jornal Nacional. Que vai passar no Jornal Nacional, que todos verão. Da mesma maneira que está escrito que Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. Sim. Então, o Evangelho, Cristo, o sacrifício dele é atemporal, antes da existência. Entendi. Só que, há dois mil anos atrás... Houve um fato histórico. Entrou na história. Ele entrou dentro do espaço-tempo. Do Cronos. Exatamente. Mas mesmo quando vai ser o arrebatamento, né? Eu penso que não dá para descartar a questão do evento. O fato histórico, ele não é descartável de modo algum. É até porque está registrado. É, de fato. Todavia, eu não desclassifico a possibilidade do poético e filosófico, o pastor Tiago falou, e dessa atemporalidade que o Rafael também falou. Eu acho que, como disse na introdução, trabalhar a escatologia, a volta de Cristo, ele é um campo minado. E eu acho complicado fazer definições sistemáticas de eventos e datá-los, já que existe essa declaração do Cristo, e colocá-los como algo sólido demais. Eu penso que a escatologia abre possibilidades e mais possibilidades. E o que eu, você e todos os que estão nos ouvindo, deve se agarrar é o fato de que ele vai voltar. Talvez pareça um discurso infantil. Talvez pareça um discurso imaturo. Bom, um discurso infantil, objetivo, simplório demais. Mas, eu penso que o Evangelho traz para mim essa realidade e a convicção de que sei que ele vai voltar. Ele vai voltar. Será um evento. Todavia, essa volta já aconteceu para mim, porque a salvação não é futura. A salvação, ela já acontece. Ela é simultânea com a minha temporalidade. Então, como salvo, eu viverei como salvo. E as manifestações das coisas não me trarão nenhum tipo de impressionamento, porque eu já fui salvo por ele. Mas você não foi ainda glorificado. Sim, de fato. Então, o arrebatamento será a glorificação. Se eu apertar aqui, se permissão aqui, ele vai gritar, ai. É claro. Porque ele está num corpo terreno. Mas, quando isso que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal, se revestir da imortalidade, então se dirá a palavra tragada foi a morte na vitória. Então, eu não estou descartando isso e nem a inclinação que o cristão deve ter para esse evento. Não é isso que eu estou dizendo. Eu simplesmente estou dizendo que... Prepare-se. Sim, de fato. É o que o Rafael falou. É compreendê-lo a partir do ponto de vista de Deus, ainda que isso pareça ser utópico demais. Eu não sei se eu estou conseguindo ser compreensível, mas é não simplesmente literalizá-lo ao ponto de datar fatos, mas sim introjetar, importar para dentro de mim a consciência de que ele fará, ele o fez, ele me salvou, e dentro do conceito dele, o que for estabelecido será. Se der tempo, no próximo bloco, eu queria falar sobre os dias de Noé. Tá, vamos sim. Muito bem. Olha, o tempo estourou aqui um minuto, porque esse papo é muito extensivo. Eu te indico só tomar um cafezinho, pegar um copo d'água e voltar, porque Antenadas voltará com mais dois blocos aí pela frente. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenados na Geral, falando sobre o arrebatamento. E aí, o que você pensa disso? Você acha que vai ser arrebatado? Você acha que está dentro aí dessa teologia bíblica, de que Deus vai chegar num momento eminente e vai te levar para o céu, ou você vive como se Ele não voltasse? Essa aí é uma pergunta aí para que você possa pensar. Já o Antenados defende que Jesus vai voltar, viu? Ele vai voltar em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará, diz o escritor aos hebreus. Inclusive, quando Jesus morreu, o apóstolo Paulo já estava esperando a volta. Ele achava que ia voltar naquele período. Agora, sim, a gente está conversando aqui, é interessante, a gente falou aqui da forma filosófica, é claro que não temos uma definição, até o Bruno falou aqui muito bem, não temos uma definição, a gente não pode datar tal. Mas a igreja precisa estar discernindo o tempo. Assim como as profecias do Antigo Testamento, os profetas que profetizaram ali, no Novo Testamento, os profetas do Novo discerniram a profecia do Antigo. Que a profecia não é apenas uma profecia para o futuro, mas também é um discernimento do presente. Será que, como profetas, hoje a gente pode discernir que o que está acontecendo hoje é o quê? Que momento é hoje que a gente está vivendo? Nós podemos discernir. E a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. A Bíblia, Jesus deixou sinais. Jesus disse no sermão profético que, E como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Eu pergunto, comia é pecado? Não. Comeu muito que é, né? Comia, bebia também, depende do que bebe, e a quantidade que bebe. Casar e dar-se em casamento é pecado? Também não. Mas o que ele estava dizendo ali é que as pessoas estavam fazendo as coisas de forma banal, esquecendo-se de Deus. As pessoas eram profanas, levianas, e naquele momento, quando não tinha mais jeito, Deus tirou aquelas oito almas que representam a igreja e colocou na arca, né? Isso é um fato interessante. Então, havia ali o quê? Um tempo. Nós estávamos falando sobre tempo. Não podemos datar, mas foi nos dias de Noé, que aconteceu cerca de dois mil anos antes de Cristo. Há cerca de quatro mil anos atrás. Tempo, na nossa data, no nosso cronos. Agora, quando Jesus disse, nos dias de Noé, comia um bebê e dava-se em casamento, assim será a vinda do Filho do Homem, porque estarão dois numa cama. Um será levado e outro será deixado. Esse é um dos versículos que mais fala sobre arrebatamento. Serão dois no campo. Um será levado, outro será deixado. Serão dois no moinho. Um será levado, outro será deixado. Marcos 13 é o sermão profético. Está tanto em Mateus como nos anos do Evangelho. Não lembro agora a referência. Um será levado, outro será deixado. Agora, Jesus disse uma coisa importante, que convém, com certeza algum telespectador deve perguntar depois pela internet. Jesus disse, mas o dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Pergunta, Jesus sabe o dia da sua vinda? Resposta, claro que sabe. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas naquele momento, Ele se despojou de si mesmo. E como homem, naquele momento, Ele não sabia. Se o soubesse, diria aos discípulos. Ele disse, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mas o Filho, naquele momento, como homem. Ok? Claro que Ele sabe, e voltará em breve. Agora sim, a gente pode definir, Bruno, Rafael, Tiago, Jesus pode voltar agora, hoje, ou ainda tem que passar por essas profecias? Pela evangelização, é outra coisa que eu queria falar. Como é que a gente pode definir isso? Não, e também, eu queria que eles respondessem, mas eu tenho uma posição sobre isso. Boa, boa. É que eu falei demais. É que diz que Jesus só vai voltar depois que o mundo todo foi evangelizado. Para mim, não. Posso explicar? Pode, começa então, João. Eu vou começar e jogo para eles. Joga essa bomba aqui para a galera. É. Porque disse que esse evangelho do reino, disse Jesus no mesmo sermão profético, será pregado em todo mundo, então virá o? Fim. O? Fim. Ok. Acertei. Não é, acertou. Vai ganhar uma bala. Não é arrebatamento, então virá o fim. Então o evangelho será pregado em todo mundo e depois virá o fim. Arrebatamento pode ser agora, antes de terminar esse programa, a trombeta pode soar e aqueles que estiveram preparados sumirão. Deixando roupa ou levando roupa, eu não sei, mas eu sei que eu vou sumir. Alguém pensa diferente? Vamos lá. Tiago, você acredita que Jesus pode voltar hoje? Ou temos que passar por uma grande tribulação, apostasia, o anticristo, o falso profeta, tem que aparecer? Como é que você acredita? Eu creio que ele pode voltar hoje, sim. Creio. Então a grande tribulação ainda não chegou? Não. 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 A despeito disso? O anticristo e o falso profeta, a apostasia ainda não chegou. O espírito dele está no mundo, mas ele não. Porque todo esse trabalho apocalíptico, ele acontece num cenário de grande pompa econômica. Ele vai se apresentar, porque assim, esse contexto, bebiam, comiam e davam-se casamento, também trabalha a questão econômica do tempo. Então, assim, ele vai vir como um salvador e trazendo novas expectativas num mundo diferente, com uma ótima apresentação. E isso vai acontecer, e logo depois, aí sim é que o bicho vai pegar. Eu recebi uma pergunta de um rapaz que ele disse o seguinte, mas pastor, vem cá, e a primeira, segunda guerra mundial, aquela coisa horrorosa, os cristãos estão sofrendo, sendo decapitados, fritados, estão morrendo. Se isso não é uma grande tribulação, o que seria uma grande tribulação? Mas isso é remoto, isso é tudo que ele já pensou. Os homens vão desejar a morte. Hoje você não vê gente correndo, dizendo, me mata, me mata. Na grande tribulação, vão desejar a morte e a morte fugirá deles. É porque tudo isso que você falou aconteceu no primeiro século. É o dia da ira de Deus. Aconteceu no primeiro século. É porque, imagina, eu entendi a pergunta do rapaz, porque imagina você na pele da pessoa, que está saindo fritada, decapitada, arrancando as unhas. Ele vai falar, meu Deus, isso aqui não é tribulação, o que é a grande tribulação? Porque a igreja vai terminar a história dela perseguida do jeito que começou. Sim, para uma pessoa que está desempregada com quatro filhos em casa, sem ter o que comer, também é uma grande tribulação. Eu não penso dessa forma. Eu acho que, eu acredito que Jesus pode voltar a qualquer momento. Sim. Porque os sinais que a gente tem no mundo é porque a gente está aqui, mas em outras partes do mundo, eles estão vivendo essa tribulação. O caos. O caos. A Síria, por exemplo. Nunca se matou tanto cristão na história como está se matando agora. Se você fizer cálculos dos países do Oriente Médio... Mas não é mundial, Tiago. Essa grande tribulação será a nível mundial. De leste a oeste, de norte a sul. Não vai ter paz em lugar nenhum. No momento é só lá na janela 1040, Síria e por aí. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, mas o fim não. O fim não. Mas a despeito disso, eu quero falar de sinais. Jesus, ele fala de sinais. Paulo fala de sinais. A Bíblia, ela fala de sinais. Ele chega a falar para os fariseus e, pô, vocês sabem discernir os tempos, as estações, olhar para o céu. Se vai chover, não sabe ler os sinais. E os sinais estão onde? Um dos sinais estão nos céus, no movimento dos astros. A Bíblia fala sobre isso. Inclusive, esse ano está acontecendo e irá acontecer um sinal extraordinário. Está acontecendo um, que nós estamos no que os judeus chamam de super-shamitá, que está completando o jubileu, desde que Jerusalém foi retomada pelos judeus. E nunca houve tanto regresso de judeus para Jerusalém, como está havendo. E entre setembro e outubro desse ano, em 2017, vai acontecer o cumprimento de uma profecia que está em Apocalipse. Ali está escrito que há uma virgem, ela está coroada com 12 estrelas, o sol, ela é vestida do sol, e a lua está sobre os seus pés. E, nesse ano, na festa de Tabernáculos, que é a última festa do calendário hebreu, vai acontecer esse sinal, que só acontece a cada 7 mil anos. A constelação de Virgem vai estar com a constelação de Leão, que é composta de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Na altura do peito da constelação de Virgem vai estar o sol, e aos pés da constelação de Virgem vai estar a lua. Então, essa posição astronômica só acontece de 7 em 7 mil anos. E 7, para quem é estudante da Bíblia, sabe que é um número extremamente profético, importante, relevante, dentro dessa guematria profética. Então, o cosmos está sendo abalado. E o cosmos está dando sinais para nós, porque o céu é o quadro de aviso de Deus. Então, esses sinais, esse jubileu do retorno, da retomada de Jerusalém, em 49 anos, está se cumprindo nesse ano, em 2017. Essa constelação de Virgem, que é uma profecia, está se cumprindo. Então, existem evidências de que está muito mais próximo do que estava anteriormente. Então, serve de exortação para a Igreja de Cristo ficar mais atenta do que já deveria estar. Bruno? Dentro dessa temporalidade, a gente, com certeza, vai se basear por sinais. E aí, eu retomo a minha fala dizendo o que eu já disse, mas que insisto em dizê-lo. A minha dificuldade de avaliar esses sinais de forma sistemática e literal, concreta. Eu tenho dificuldade, porque, por exemplo, nesse mesmo texto que o pastor João muito bem disse aqui, sobre será como nos dias de Noé. É o mesmo texto que diz que um ficará e o outro será deixado. Bom, então, por uma matemática simples, metade sobe e metade fica. Não. Fieis sobem e infieis ficam. Não, então, mas aí, a gente, aí a gente pega, a gente prega, a gente prega dentro, dentro da literalidade. A gente prega dentro, dentro de um compêndio do que Cristo está dizendo e faz uma avaliação. Bom, isso aqui é literal. Isso aqui não é. É por isso que eu tenho muita dificuldade de sistematizar ao ponto de categorizar e dizer, bom, vai ser assim. Bom, eu creio que será assim. Todavia, entretanto, contudo, não descarta a possibilidade de ser assim, já que é uma questão escatológica. A escatologia trabalha com essas figuras de linguagem, trabalha com alegoria, e etc. A gente estudou isso aqui na academia. Só que, o fato é, vai acontecer. Então, eu creio que a igreja não pode perder essa esperança, essa expectativa, trazendo para aquilo que o pastor Tiago falou, para uma realidade filosófica, de uma credibilidade, bom, eu sou salvo, importar esse conceito também e não descartar a literalidade que ele vai voltar. Os fatos como acontecerão, e aí que a gente vai ter essas possíveis divergências. Porque, bom, guerras, dores, e etc. Eu não estou vivendo, outros viverão. Bom, aí a gente vai dizer, não, mas aí todo mundo vai viver essas guerras, mas aí todo mundo dentro de um espaço geográfico, de uma realidade, é todo mundo, na Síria, é todo mundo para o Síria. Mas vamos trazer para o temporal de novo. É por isso. Eu não estou descartando, pastor João, essa temporalidade. Eu não estou descartando isso. Eu estou fazendo um olhar individual e geográfico. Por exemplo, a Síria. Para quem na Síria está vivendo, o mundo deles, aquela realidade, dentro de uma figura de linguagens, eles, o mundo, está vivendo uma catástrofe. Mas lá é só Síria. Jesus disse, haverá peste, guerras e terremotos em vários lugares. Mas tem, até no Brasil. Não, calma, filho. Todos que estudam escatologia sabem que o número de terremotos vem aumentando a cada ano. Então, o número de guerra vem aumentando também a cada ano. Quando chegar mais perto, vai ter mais guerra ainda. Não pense que vai melhorar, vai piorar. Para que quando esteja muito ruim, a igreja seja raptada. E isso será no âmbito temporal. E nós vamos entrar na eternidade. E estaremos, disse Paulo, sempre com o Senhor. Ou seja, aí nós estaremos livres dessa temporalidade. Porque isso que é mortal vai se revestir de imortalidade. O que eu estou dizendo é o seguinte. Se há uma crescente, bom, para mim, hoje, a relevância das guerras e das problemáticas existentes são muito maiores que a do passado. Dentro do conceito de que há uma crescente. Bom, então Cristo pode voltar agora. Claro. Claro. Então, antes do programa terminar. Então, bora aí. E eles não veriam, mas a gente continuaria vendo. Olha aí, eu vou prestar para um break e ir para um... Tem mais um bloco para finalizar. espero que Jesus não volte ou volte. Eu quero que ele volte, né? Mas se Jesus não voltar, se Jesus não voltar no intervalo, nós estaremos aqui para terminar esse bloco, esse programa sobre arrebatamento. Antenados volta já, já. Antenados, na geral, você está de volta aqui para o quarto e último bloco. Eu estou rindo aqui porque o intervalo é sempre uma benção também. Jesus não voltou. Olha aí. Rapaz, voltou o intervalo, mas Jesus não voltou. O João falou que se Jesus tivesse voltado no intervalo, a gente chegava lá em cima e falava, estava tudo errado. Nada daquilo que a gente estava falando. Nada daquilo que a gente estava falando. Lembrei de Zaratrusta que disse que os poetas da época turvavam as águas para aparecerem mais profundos. É a verdade que o tema do arrebatamento, a gente sabe só que Jesus vai voltar. É o malo disso. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e que nem chegou ao coração do homem é o que está nos aguardando. A gente não sabe exatamente pontual como vai acontecer, de que forma. Mas Jesus nos deixou essa verdade. Aqui ele vai voltar, deixou os sinais para a gente fazer uma análise, mas também não temos uma definição clara. E Pablo, quando ele falou de sinal, eu queria complementar, só que ele falou muito de sinais no céu. Mas Jesus diz, haverá sinais nos céus e na terra. Qual é o maior sinal na terra de que Jesus está voltando? Apostasia. Israel. A nação de Israel. Mas apostasia sim, seria um sinal, vamos dizer assim, de forma genérica, em termos do que está acontecendo. Mas eu falo de um sinal assim, como um povo, uma nação e o acontecimento. Porque Israel é colocado como o relógio de Deus. Entendeu? Jesus disse, olha aí a figueira. Jesus deixou uma dica. Quando a figueira florescer, saber que está próximo o verão. Sabe quando é o verão? Cantares capítulo 2 que diz assim, que chegou o verão, as rolinhas estão cantando, volta amado meu e o amado vem, levanta-te, amiga minha, formosa minha e vem. Isso é arrebatamento. Ok? Então, é por aí. Israel é o relógio, é o sinal. Vamos fazer um resumo, tem cinco minutos, mas esse tema é importante. É claro que a gente acredita que Jesus vai voltar, estamos à espera dia após dia, mas a gente precisa, a igreja precisa estar despertando, não pode viver como se dorme, porque há muitos que dormem ainda, como se Jesus fosse voltado daqui a um bilhão de anos, temos que alertar através desse tema a igreja a viver como se Jesus fosse voltar agora. Tem santidade. Tem santidade. Inclusive, temor reverencial, não é, Tiago? Mas você vem para cá, porque eu vou para cá. Câmera 3, corta aqui por ti. Corta para mim, 0-3. Inclusive, corroborando com o que o pastor João falou, de sinais aqui na Terra e especificamente sobre Israel, existe hoje um instituto do templo. Sim, sim. Todos os utensílios do templo em ouro maciço já estão confiados. E os levitas estão fazendo sacrifício, segundo me informaram e mostraram vídeos. Eles iniciaram o sacrifício, um sumo sacerdote foi eleito recentemente, há coisa de dois anos no máximo. A tal da ovelha vermelha, ela nasceu, do gado vermelho, algo que também não acontecia antes. O templo já está todo fabricado em placas pré-moldadas. O problema todo é onde vai instalar, que é exatamente onde está o tomo da rocha e a mesquita. É, ali, essa que é a situação, né? Que dilema. Existe uma mesquita no local onde será o templo. Então, todo desdobramento de guerra, de tensão, gira em torno disso. Agora, como a gente falava aqui nos bastidores, a minha preocupação, né? Com essa teologia do apocalipse, dos últimos acontecimentos e o fato da gente ensinar as pessoas a terem, a nutrirem essa esperança de que tudo vai melhorar quando Jesus voltar e esse medo de ir para o inferno e de não ir para o céu me incomoda e eu acho que a gente discipular, a gente criar um discípulo formando a fé dele no medo é muito perigoso. Dentro desse conceito. Porque eu sirvo a Deus o quê? Por medo de ir para o inferno? Mas, pastor Tiago. Eu sirvo a Deus porque eu tenho medo de não ir para o céu, de ficar? Está entendendo? Eu acho que a gente tem que ensinar sim sobre o arrebatamento, ele vai acontecer, isso é fato, mas a gente tem que ensinar de que a nossa fé ela tem que estar alicerçada em amor, em gratidão, em honra a Deus pelo que ele fez por nós e continua fazendo. Sim, pastor Tiago, mas é interessante pegar a palavra do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 2 quando ele diz, quando ele pergunta lá qual vai ser a minha glória quando Jesus voltar? E ele mesmo responde a minha glória serão vocês. Vocês. Vocês serão a minha coroa, vocês serão a minha glória. A minha maior dificuldade com a preparação da igreja é por causa disso, a igreja hoje se prepara para ir para o céu para não ir para o inferno. Se prepara individualmente, não coletivamente. Sem pensar nos outros. As pessoas não querem ir para o céu. Sem pensar nos outros. Prepara individual. Olha assim, olha assim, olha assim, olha assim, olha assim, olha só, vamos colocar as pessoas, não é? Alguns. Alguns. Vamos lá, vamos colocar alguns. Porque se não bota todo mundo dentro do pacote, a igreja é. Vamos alterar. Algumas pessoas. Bastantes. Isso é um outro assunto, porque a Bíblia diz que a porta é estreita. Então, pensando matematicamente, se é metade do normal, é menos que 50%. E a porta não alterou a medida ainda não, né? É a mesma. Continua ser estreita. Pecado não entra. As pessoas hoje, a grande parte das pessoas, uma parte das pessoas, não querem ir para o céu. Elas querem fugir do inferno. É óbvio. A igreja fez isso. Então, assim, essa é a dificuldade. O apóstolo Paulo está lutando violentamente, contra esse conceito. Qual será a minha alegria quando o meu Redentor voltar e o arrebatamento acontecer? A minha alegria será eu terei muitos cobras na mão. Paulo chama isso de fundamento da motivação, né? Muitos na mão. O fundamento da minha motivação. E hoje, ninguém quer cuidar de ninguém. Hoje, a coisa mais difícil é falar sobre discipulado vida na vida. Porque as pessoas não querem abrir mão do seu tempo. Não é ninguém, é alguns. Alguns. É, pronto, pronto. Desculpa, alguns. Então, resumindo aqui, resumindo aqui. Trinta segundos. Aqui é a minha fala para falar. Resumindo, no final, Jesus vence, a igreja sobe, a gente reina com Ele e é isso aí. Pastores, obrigado aí pela audiência, pela presença, pelo bate-papo, por tudo que aconteceu aqui hoje. Espero que o nosso telespectador tenha sido muitíssimo abençoado. E a minha palavra final é Jesus está voltando, espera o retorno de Cristo e se santifique. Faça a obra de Deus. Ame o próximo, ame a Deus acima de todas as coisas. Deus abençoe a todos. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.